Música 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 É só o que é o sal. É só o que é o sal. É só 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 o sal. Deus envolveu a plantação. Uma forma de te gratis. 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 Que sur ta vida. A Jesus. Esa-tria. Lá-Noel não tem mais no poder. O amor da vida, Cras-Tria. Ela é percabola no sangue de Jesus. Ela é percabola no sangue de Jesus. E o que tu as perdidas, o que tu as perdidas. Que a gente não é mais não tem o que existe aqui no monte de Jesus E que o salto é não que está no mal no final Que alguém está a preservado E pro cheval E se for no sufço O que ele faz a vontade de fazer um pouco Retira bem essa peste Escute, 2017 não vai passar São o momento que tu filmes com que Jesus excepcionou a vida O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Os que estão lá atrás, a placar, a pressão, a pressão. Como se eu não t'appelar, Deus me trouxe lá onde você está. Ele é sua mãe. 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 Eu sou uma pessoa que se pergunta para você. Souvent, você está encontrado em suas pensões. Você diz, está que Deus me entende? Está que Deus existe realmente? E se ele exista, por que essa situação? Eu gostaria de dizer que você passa pela escola de Deus. Tudo isso faz parte da sua formação. Você não pode querer ser uma grande pessoa.